Fala pessoal, quem fala aqui é FreeBR para mais um vídeo Toma aqui para mais um vídeo, bora entrar logo aqui Eu sou todo nube, velho, sou nube Eu sou nube Sou nube no meu ouvido Eu sou nube Começou o papel, eu já tenho lâmina Coisa lâmina, bora para ranqueada Não deixa eu jogar eu, por isso que eu passei escondido, gente Pronto, eu vou deixar meus, meus, que mais gemado, gente Bora, bora, a parte da ranqueada aqui Já deixa o seu like e se inscreve no canal, se inscreve lá no canal do FreeBR E se inscreve também no canal do FreeBR Por que quando eu estou gravando acontece isso, às vezes? Por isso que eu dou o corte Letícia Vou gravar para o YouTube Eu estou gravando Vou para o canal Vou para o canal Eu não estou aqui Já deixa o seu like E te dar aparecendo uma correndo na tela? Desculpa, é porque você vai estar superando E pare de pegar o meu nariz com essa porra É porque eu não gosto É porque eu não gosto É porque eu não gosto Nem dói Nem dói Nem dói Tô gravando Eu fiquei bom eu Na coisa lá É a noite, entendeu? Papagadinha a noite Ei, tem né? Mas aí já começou a temporada nova hoje? Foi Então, então não foi ontem Foi ontem que começa a temporada não Foi ontem que começa a temporada não Não foi ontem Não foi ontem Não foi ontem Você vai armar a bala e vai armar um pouquinho Rápido Então Aí eu Eu fiquei boa naquela arma E a nuvem Aí eu fui saber o quê? Aí eu fui saber o quê? Aí eu fui a arma até agora, velho Jogou, ó Peguei de mão Da passagem também Ei, ei, ei Não é conta de noob Não é conta de noob Eu não sei Ele é raquinho Caramba É o que ele é bom pra caralho Então é um alto Já matei um aqui, gente Agora vai deixando seu like aí Quando eu for matando um Vão deixando seu like Eu postei um vídeo novo aí no canal Foi Foi pequeno este vídeo Eu só mandei uma coisa besteira Pra ver se tava dando pra editar o vídeo Aí eu editei uma besteira pra caralho Gente, um... Eu gravei um vídeo, né? Que não deu pra postar este vídeo Porque foi muito grande E aí não deu pra postar porque eu tinha que postar no computador E eu não tinha E foi todinho pro computador da minha mãe Gente, agora a gente vai botar uma paposa aqui, ó Deixa eu tomar um barulho Deixa eu tirar isso Olha, tem cara por aqui Já vi que tem Cara aqui Eu tô gravando Ai, meu Deus Eu... eu fulgui de Mardo Calma Calma Calma, calma Calma, olha Calma Ei, ei Ei, ei Eu vi Eu tenho um Tinho Eu tenho um Tinho Eu tenho um Tinho Eu tenho um Tinho Ele falou, ele falou, né Ele falou Olha minha mãe A minha mãe Ai, 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 minha irmã tá malha. Ai, minha irmã tá malha. Ai, ai, minha irmã tá malha. Você tá bem aqui, bota o com o porco aqui, bota. O pé dele eu miro, aí eu bote me dá e suba tudo ali. Então capa isso aqui. Dá um salgão aí pra galera. Não vai nem marcar eles não. Ai, qual o nome do seu canal mesmo, hein? Manda ele se inscrever lá no teu canal, doido. Manda ele se inscrever no teu canal. Manda ele se inscrever no teu canal, doido. Manda ele se inscrever no teu canal. Que tu tem quanto inscrito? Manda ele se inscrever no canal. Manda ele se inscrever no teu canal. É, porque eu não editei muito vídeo aí, é dessa putaria aí. Mas eu editei um vídeo nesse instante, ó. Patrão, quem é o pai? É, mas, mas, mas me dá uma cadeira aí. Mano, aqui, mano. Mas vai levar o moelho, viu? Mas, mas tem um. Mas tem um. Campo Livre. Campo Livre, né? Campo Livre é o shampoo, juizinho. Porque, cara, não é solto. Aí eu fico com o gel na mão. Aí, bota com os pedaços. Boial, hein? Boial. Parada, amiga. Eu matei um também naquela hora que eu fui ali. Estou indo maquiado aqui. Ele não pode ser muito grande, não. O capô bonito. Olha, olha, calma. Então, tia? É, não. É o... Ele é o Chazão. O Chazão. Dá, é o Chazão. Se fosse canal de... Ficava até a minha assistência. Ele não gosta de canal de Deus, é viajante... É o Chazão. 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 Isso aqui é bom, ó. Que viagem é essa? É o capa? Tá aí tu? Que vi, João? Eu sabia que fazer o canal. Que vi! Que vi! Que vi! Que vi! Que vi! Deixa ele bater na minha cara não. É você. Eu vou luir agora. Eu vou luir. Ei, ei, acorda. Eu saí do platinho bem ligeirinho. Eu vou lutar o... Eu vou lutar o... E vou luir. É, irmão. A cabeça dele era aquela pequena, aquela grandona. A tiro é tipo ET, irmão. A cabeça dele é tipo ET, irmão. Era tipo ET, irmão. Aí evoluiu, aí depois, aí depois foi a ação, e evoluiu, e evoluiu. Eu vou te ver aqui, aqui. Meu casque tá se开ando pra relaxar porque aí deixei de botar a fossa, aí eu... E aí eu não me chamo de botar a fossa. Ok, eu vou te dar o canainho. Eu tô bom na sonda avião, né? Tô bom, tá bom. Naquele carro lá, aquele lá que é... Tá abandonado, né, rola? Tá cassando, né? Não vai tirar praçada. Sempre me segue na cabeça. Tiffi. 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 Quebra com a arma, vai no 14, Comito. Comito, vai no 14. Olha, já não foi eu não, viu? Tiffi. 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 A água vai no chão, então... A água vai no chão, então... A água vai no chão, então... É, é triste que tá aí, então... Não, 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 não... Se eu tiver correndo com a outra na mão, se ela tiver correndo aberta, é cá. Bora, minha cadeira. Eu te dou uma. Eu te dou uma, né? Porra aí. Ih, senhor, ouro, mentira. Mentira. Era pra ter caído em bronze? É, é hoje? Ontem. Ontem. Até de madrugada. Tá vendindo. Tá vendindo uma dor. É pra cair em bronze. Tá vendindo uma dor. Ah, tem um cara aqui, ó. Tem um cara por aqui, ó. Tem um cara por aqui, ó. Tô em que, ó, filho? Tô? Tô em que. Tô em que. Tô em que. Tô em que, ó. Ele tá afectando só. Não, tá. Abaixou, tá vendo? Abaixou, tá vendo? Ó. Ela tá rir prática pra se abaixar mais. Hoje eu lá na escola, pra que eu tô na boca, que estourou na minha boca. Eu botei modo ranqueada. A varela tá fagada, amor. Ei, sabe o que a galera vai botar agora? O que ela tá dizendo? Hoje eu vou rir prum aqui de carro, aquele mesmo guai, entendeu? Que atravessa as paredes. Gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Aí eu falo ali, tchau.